Chega de dizer que não Não aguento mais ficar nessa solidão Não me faça voltar, deixe eu chorar Aquele quarto eu não vou aguentar Não vou Somos dois apaixonados brigando sem razão Você diz que eu sou o culpado por bancar o durão Quer saber o que é que eu acho? Pegue aqui na minha mão Te dou um abraço, um beijo Acabou a discussão Jesus Chega de dizer que não Vou te procurar Olho no olho, de frente a frente, agora sim Aí eu quero ver Quem vai se render Não aguento mais ficar nessa solidão Não me faça voltar, deixe eu chorar Aquele quarto eu não vou aguentar Não vou Somos dois apaixonados brigando sem razão Você diz que eu sou o culpado por bancar o durão Quer saber o que é que eu acho? Pegue aqui na minha mão Te dou um abraço, um beijo Te dou um abraço, um beijo Acabou a discussão Acabou a discussão Amém Acabou a discussão